Olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte Nós vamos tocar uma melodia, tocar uma música com duas frases Onde nós vamos tocar a melodia e o acorde juntos Então nós vamos estudar acordes tocando a melodia juntos Vamos lá Então primeiro do estudo nós vamos fazer o acorde do com sétimo maior Que é esse acorde aqui O pessoal que já toca um gol de violão conhece Então nós vamos fazer essa batida aqui O polegar, depois puxa duas vezes Pra cima Pra isso aqui Certo? Então esse do com sétimo maior a gente toca o polegar na quinta corda e puxa duas vezes Certo? Então é o do com sétimo maior desse acorde Agora o mesmo do com sétimo maior com um mi no baixo Mas dessa vez nós vamos abaixar o dedo quatro no solzinho aqui Olha como fica no começo Certo? Vai ficar Então do com sétimo maior primeiro Depois do do com sétimo maior com um mi no baixo Mais com o dedo quatro no solzinho Então a música vai ficar dessa maneira Agora a gente faz um acorde de si menor com um sétimo e quinta diminuta Que é um acorde que o pessoal chama muito de meio diminuto Certo? Então vamos lá Do comecinho novamente Certo? Tocando o ritmo já vai saindo a melodia A gente vai treinar os acordes e vai sair a melodia junto Toco o sétimo maior Toco o sétimo maior com um mi no baixo Aí o si menor com um sétimo e quinta diminuta Certo? Tocar novamente Agora a gente faz o acorde de mi com um sétimo aqui Tocando baixo o mi Que é esse acorde aqui Então a melodia se encontra na primeira corda aqui Certo? Repetindo Agora a gente faz um lá menor com sétima Lá menor com sétima Tocando a quinta corda E fazendo o mesmo ritmo Agora o mesmo lá menor com sétimo com um baixo em mi Certo? Então vamos tocar novamente do começo Agora a gente vai fazer esse acorde aqui Que é um dó maior com um si bemol no baixo Agora o mesmo acorde de dó com um mi no baixo Agora Repetindo do começo Agora a gente vai fazer um fá maior aqui na quinta casa Sempre o ritmo vai ser o mesmo Sempre o mesmo ritmo Agora abaixa o dedo quadro na primeira corda Para pegar a melodia Aí toca o baixo na quarta corda desse acorde de ré menor com sétima Certo? Fica assim Certo? Do comecinho novamente Fá Agora nós vamos fazer um acorde aqui Lá com sétima com décima terceira bemol Nós não vamos entrar muito em detalhe da formação do acorde Certo? Bem mais prático Uma língua bem prática Então vamos repetir do começo novamente Aí a melodia vai junto Melodia, mesma corda Ré menor com sétima Certo? Então vamos...